Só dei início nessa série de palestras, aí eu abri pra 20 vagas pro dia 14, mas em menos de 24 horas as vagas se acabaram. Aí eu abri mais 10 vagas, foram 30 vagas no grupo, mas mesmo assim acabou e uma porção de gente ficou de fora pedindo no direct. Devo abrir uma nova palestra pra semana que vem, sim ou não? Responde aqui, dependendo de quantos...